Olá, espectadores fiéis. Para todos que estão assistindo nós, eu sou o Mega-Mente, mestre de toda vilania. Só que percebi que o meu destino era ser um super-herói. Mega-Mente. Isso é uma grande ideia. Está de volta. E vocês têm a sorte de me ter como um super-herói. Uau! Até ontem você era um criminoso e agora é um herói. Eu quero combater o crime igual a você. Você é uma garotinha adorável. Aqui está o sovênio. Ou é um peso de papel ou uma granada de flecha. Só tome cuidado com isso. Na Dream Oaks Animation, o sindicato do Mó é totalmente desprezível. Eles causam problemas demais. Ok. Mega-Mente. De qualquer maneira, você deve dar boas-vindas à sua antiga equipe. Você ainda acha que eu sou um vilão? Vamos fazer um bom crime à moda antiga. Vamos nos divertir um pouco antes de a gente entrar nos nossos negócios de planos de vilania. Não! Ninguém deve agir como um vilão. Até que eu possa detê-los, eu devo manter o meu disfarce de um super-vilão. É muito totuoso. Pense como um herói. Aquelas pessoas estão prestes de ser esmagadas. Realmente, isso não parece bom para eles. Ah, certo. Eu sou o super-herói. Agora é hora de chutar alguns spoilers condenados do sindicato. Ah, eu acho que já era para o sindicato do Mó. O novo filme Mega-Mente contra o sindicato do Mó. E se você é uma Mega-Mente tanto quanto ele te ama... E isso com toda certeza é a coisa mais favorita de todo o mundo. Mega-Mente contra o mundo.